Pra viajar tem um raspão, e eu tô da planilha expressão Novo, é bichoso, muito amoroso, meu amoroso, muito weirdest Tu sabe, pois já tá pronto, tu vai logo invadir hoje E eu faço de duzentos, tô com salita e fogo Pô, mano, eu já passei, te estes alando, tu bate A primeira e vou mostrar só pra tiranha fazer Vai jogar na sua sede que é isso que tu gosta Mas os papapota na peste e machar na rota Só saga, deu fuga com a lura cabulosa Só saga, deu fuga com a lura cabulosa Joga assim, eu sei que é isso que tu gosta Mas os papapota na peste e machar na rota Só saga, deu fuga com a lura cabulosa Só saga, deu fuga com a lura cabulosa Pra viajar, pra passar, pra lá O caminho sabe, ela aqui é que ela desce Tá abandona a vara, ela aqui é que ela desce Tá abandona a vara, ela aqui é que ela desce Tá abandona a vara É que eu errei o caminho de casa, acabei perdendo o foco Errei o caminho de casa, acabei perdendo o foco Meia noite eu sumo, mas meia noite eu volto Meia noite eu sumo, mas meia dia eu volto Aprende eu só quero dar, que você só me comer Para de lancer de amor, que vem me fazer gemer Aprende eu só quero dar, que você só me comer Para de lancer de amor, que vem me fazer gemer Palma amor, palma amor, palma amor Eu quero, jogando a rave, eu sou Jogando a rata, incomodada Porque quer nós, não tem rodas e calcada Palma amor, palma amor Palma amor, palma amor DJ Marcos Cauê The best DJ Canal Pop Mix Toca o trompete Onde é, Josué Onde a lupa lhe tá, pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem saca Que levante aqui, passa cana Sabe, faz a minha só chega mais tarde Só chega mais tarde Ou não, vinha que acertar, que os cria, pé de putaria, então vou te dar Ou gostosa, toda delicinha, amanheceu um dia, ela só quer secar Ei, DJ Luzlé, toca o trompete Uuuui Ei Ei Tem mulher que não depende de homem, problema delas, um brinete que depende, subo baixo, posto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas, que não liga de velho DJ Josué Pede fome, esse é ele de sol Toda delicada, com sapo, dá lá botão O da maçã, no Instagram, lancei o 15, 13 Eu nem conheço essa parada, com aquela toa, com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Foch, meca, pepa, não se esqueça, humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacote de esportivo, inveja se pede na chave dos maroqueiros Preto tatuado, zero dos fatos que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme, meu nome não é Igor, tu tá tonto, tá com febre O salve, a salta, só e comando o cap Let's go, baby Let's go, baby Não queria, é isso quando a vida não andava Relacionamento nosso encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria, é isso quando a vida não andava Relacionamento nosso encontra por aqui O time não tá com pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala E que se morde, porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir, me dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te desfazer Essa piranha oriçada, quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem, vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, mas se assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, mas se assombra É os maloca de SP É o trinca porra Youtube.com barra 30 bits Menino cresceu Virou menino rei Menino cresceu Virou menino rei Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Tem tempos e fiela Conhece a sua lei Não tá tomando cada troca do menino É o trinca porra Tem, 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 tem Tá doendo, tá doendo Pega essa grana pra fazer chover Logo pra massa E logos Aguenta Lena P 那 fofa Po He Danish File Ta Der É a loucura Agora vai ajeitar Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra um bem, a gente brinca Tá chapada, casa amiga, tá favela Soca de malinha, tá facinha e quer jogar pro mar Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra um bem, a gente brinca no céu Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra um bem, a gente brinca Marcos Cauê DJ Júlio Salles Júlio Salles Pó, pó, única Ai, que delícia o verão A gente mostra um bem, a gente brinca no chão Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra um bem, a gente brinca no chão Ah, 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 sensacional O jeito que ela faz, podia fora do normal Eu tô na zona de bebê Vai brinjando minha boca com a mão na minha boca Essa bebê provoca a punta, pega a punta Me beijando, pai, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando, eu sou seu, meu pai E vem jogando de latim, meu bem Me beijando, pai, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando, eu sou seu, meu pai E vem jogando de latim, meu bem DJ Rilison Pô, 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 único Pô, pô, único Da que ficar lá no show, se minha voz e te viciou Voltou pra casa, cheia de sintomas de Da que ficar lá no show, se minha voz e te viciou Me voltou pra casa, cheia de sintomas de Cheia de sintomas de Cheia de sintomas de Eu vou mandar, eu vou mandar só mais um lançamento Que eu fiz para novinha, ó novinha, novinha, ó novinha, novinha Então faça respeitar, porque se eu vou te dar novinha Desce, desce, piranhona, senta pra bandidão Desce, desce, piranhona, senta pra bandidão Que hoje, noite, banque, droga e catou, 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 catou Marcos Cauê, the best DJ and Productions Da que ficar lá no show, se minha voz e te viciou Voltou pra casa, cheia de sintomas de Da que ficar lá no show, se minha voz e te viciou Me voltou pra casa, cheia de sintomas de Cheia de sintomas de Cheia de sintomas de Eu vou mandar, eu vou mandar só mais um lançamento Que eu fiz para novinha, ó novinha, 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 novinha Doinha, ovinha, ovinha, ovinha Ovinh É o diagaram, ovinha e novinhasassocias Mas se Chebeu de nossa boca comigo Mentiu olhando na minha cara Fez conversas que não pude cumprir Cansou de usar Maria Gueixa E agora soca a Luívia DJ Raimson O único Na cena só sobe o louco pra sentar Ela quer os caras que podem proporcionar Se ela vem, vai ganhar a Luívia Presente da palma em umas peças de vida Na cena só sobe o louco pra sentar Ela quer os caras que podem proporcionar Se ela vem, vai ganhar a Luívia Presente da palma em umas peças de vida Só quer os caras que vão ver Na cena só sobe o louco pra sentar Gostou que eu tô pedindo, nunca me deixou Chebeu de nossa boca comigo I know you want me, baby I think I want you too I think I love you, baby I know you want me, baby I think I love you, baby Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa, meu cérebro te cito É o paraíso embaixo, eu tô mexendo Tô laçada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas de fome Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai DJ Hylinson Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa, meu cérebro te cito É o paraíso embaixo, eu tô mexendo Tô laçada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas de fome Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Toma, toma, toma Os ricux tão se perguntando Os ricux tão se perguntando Quem é esse favelado na loja do ano Que sempre passa aqui roncando, é cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano, conforme nós gasta só tem mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce, quer doce, pede MD, indecisa, sei que quer sensação de poder Sei que é MT, só que é MT, trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro, atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro, fogo, fogo, fogo no puteiro Pra se taca lá dentro do vale, bater dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no puteiro DJ Hylisson, único Valeu, meu irmão De semana eu tô na régua a partir de baião Separando as chujetes que colocamos em roubo Faz perdação, a troca já dói a menagem A filha da dona Maria que acordeu na barra Fica tudo bem, não entra essa instrução não, meu irmão Cheia de maldade, doida, patrana Pra atrever só na hora, tá ligado Não te ajudo, então toma Mas que eu tô capucando firme nessa calabona Cheia de maldade, doida, patrana Pra atrever só na hora, pra atrever só na hora, tá ligado Esse forte forte me deixa maluca, me dá pra gastar para a cama de sua Forte, 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 E o foda é que eu sempre mais Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pois o fulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo, testemunho Que o sol da manhã Antes de chovar, seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar, seu seu desvendeado Se você me quer também, primeiro a desfazar Posso lhe dar meu bem, o que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco meu, grande amigo depois de você Os outros são outros seus, tá budico? Vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até viver espaço pela banca de jornal DJ Hylisson Tento dar e voltada Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash das palmas, mete marcha Se faz nas e tromba, na velória é zerboada E tu faz histórias, bota no meu alocado Só se faz de santa, medo, saia e voltada Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash das palmas, mete marcha Se faz nas e tromba, na velória é zerboada E tu faz histórias, bota no meu alocado DJ Hylisson Ticca pra vagabundo 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 Pois é de adulto Quando os pitbull passar Tu virar a cara, tu não olha Os pitbull passar Tu virar a cara tu não olha Os pitbull pra cima Os pitbull pra cima Os pedidos vão pra cima Tipo travado Tipo travado Ela chega a piscar quando eu posso Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão Pra que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha você é sensacional Trava cheirada no pó, trava cheirada no pó Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de hache, hoje eu tô que tô Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de hache, hoje eu tô que tô Aqui no bailão, meu bonde tá poderoso No bico do fuzil, ela vai sentar de novo Recalcada aqui pra tu, não entra no meu caminho Sem mexer com a minha tropa, o serol é fininho DJ Ronaldo Marezia De Castanhal para o Pará DJ Railson Ô único Ô único Ela chega a piscar quando eu posso Eu vou, tô passando, é quem me espera Taca, chave, neba Taca, chave, neba Desce, rebolando, jogando a tchaca na peça Taca a chave neva, taca a chave neva Desce e a bola não joga na chapa na peça Taca a chave neva, taca a chave neva Desce e a bola não joga na chapa na peça Tomei relacionamento e eu tô fugindo disso Quero curtar ele lá, quero compromisso Ninguém me preocupa, não vai preocupar de comigo Não preciso disso, não é se parevoar Não preciso disso, não é se parevoar Não preciso disso, não é se parevoar Hoje eu vou, meu passagem que me espera Taca a chave neva, taca a chave neva Já se rebolando, jogando a tchaca na peça Taca, chave, neva, taca, chave, neva Já se rebolando, jogando a tchaca na peça DJ, a eles Voltei pra casa é honrada, voltei pra casa é honrada Voltei pra casa é honrada, voltei pro rock doido Já mudei meu status, pode ser dele de novo Namora não dá, namora não pode Namora não dá, namora não pode O que tu não namora, bandido só se envolve O que tu não namora, bandido só se envolve Tremendo, 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 tremendo O DJ tá detonando e tu sabe como é Pek me é o caralho, a onda agora é Tremendo, 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 tremendo Não deixe a cabeça e o quadril e vai tremendo E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Vem, 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 vem! Obrigado.